Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. A Secretaria de Assuntos Estratégicos colocou em seu site o Primeira Infância em Números. É um banco de dados sobre crianças de 0 a 3 anos no país com informações dos últimos 10 anos. É um instrumento para subsidiar a elaboração de políticas públicas direcionadas a meninos e meninas nessa faixa etária. Sobre o assunto, eu converso com Ricardo Paes de Barros, subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Muito obrigado pela sua participação aqui no NBR Entrevista, secretário. E eu pergunto, são quantos milhões de meninos e meninas de 0 a 3 anos no país atualmente? Bom, muito obrigado aí pelo convite. A cada ano no Brasil nascem mais ou menos 3 milhões de crianças. Então, de 0 a 3 anos são alguma coisa entre 11 e 12 milhões de crianças. Bom, qual a importância de se destacar políticas públicas para a chamada Primeira Infância, para essa faixa etária? A gente sabe que tem várias razões para você centrar sua atenção na Primeira Infância. Primeiro, a própria Constituição Brasileira diz que as crianças merecem prioridade em toda a política pública. Mas, na verdade, essa faixa etária, você tem várias razões para você centrar a atenção nelas. O primeiro é que toda intervenção pública nessa faixa etária tem uma resposta muito rápida. Quer dizer, é muito mais fácil você arrancar um sorriso ou promover o desenvolvimento de uma criança nessa faixa etária do que em qualquer outra. Em segundo lugar, qualquer mudança, qualquer impacto que você tiver em uma criança nessa faixa etária, ele vai ser permanente e vai durar durante 80 anos. Então, a sociedade tem todas as razões do mundo para centrar a atenção nessa faixa etária. E além do que, se você quiser combater desigualdade e pobreza, essa é a melhor faixa etária para você fazer. Quer dizer, se você equalizar e você garantir que todo mundo tem o mesmo ponto de partida, vai ser a melhor maneira de você ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais à frente. Bom, o próprio nome dessa ferramenta é bastante sugestivo. Primeira Infância em Números. Vai trazer estatísticas, informações. Que tipo de dados essa ferramenta traz, subsecretário? O objetivo dessa Primeira Infância em Números é realmente coletar todas as informações disponíveis sobre a Primeira Infância existente. E a ideia é ir expandindo esse leque de informações na medida em que mais informações vão chegando. Quer dizer, ele é, na verdade, um local de encontro das estatísticas sobre a Primeira Infância. A gente quer que seja o lugar de encontro das estatísticas sobre a Primeira Infância no Brasil e vai sendo expandido na medida em que mais informações vão chegando. Atualmente, ele está bastante centrado no acesso à documentação, no acesso a creches, na questão da presença da mãe, na questão da educação da mãe, na questão da pobreza. Quer dizer, uma das coisas que é ressaltada e que é importante a gente ter em mente, quer dizer, apesar de toda a atenção que a gente quer dar à Primeira Infância no Brasil, o grau de pobreza, extrema pobreza, em famílias com crianças pequenas ainda é o dobro da média nacional. Então, isso você pode ver nessa base de dados já, nesse momento. Subsecretário, falando na área da saúde, o Brasil tem se destacado até internacionalmente nos últimos anos pela redução da mortalidade infantil. Por meio dessa ferramenta, esse objetivo pode ser expandido, reduzir a mortalidade das crianças nessa faixa etária de 0 a 3 anos. De que forma essas informações vão ser importantes para essa meta? Quer dizer, no momento atual, a base de dados ainda não está com as informações sobre mortalidade infantil, mas isso é alguma coisa que vai ser introduzida em pouco tempo. Agora, isso é uma questão muito importante, porque o Brasil tem reduzido muito a mortalidade infantil, vai com tranquilidade cumprir a meta do milênio de reduzir a mortalidade infantil, mas nós ainda temos níveis de mortalidade infantil, que é três vezes o do Chile, por exemplo. Então, nós temos muito para fazer pela frente, tanto em mortalidade infantil como em subnutrição. E uma das coisas importantes que esse banco de dados salienta é a questão do aleitamento materno exclusivo, onde o Brasil, apesar de ter também avançado, não avançou tanto quanto a gente gostaria, e principalmente nas camadas mais pobres. Quer dizer, o aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade foi alguma coisa que foi bastante, avançou bastante entre as famílias onde as mães têm um nível educacional mais alto e são mais ricas, e o avanço nas famílias mais pobres foi mais lento. Então, isso é uma coisa que dá para perceber nessa base de informações, que é muito importante para o desenho de políticas públicas. Agora, para essa faixa etária de zero a três anos, uma grande demanda no país que ainda existe são as creches. De que forma informações disponíveis vão ajudar na implementação de construção de creches, de escolas, porque a gente sabe que a criança, quando não pode sair de casa, a mãe não vai para o trabalho, por exemplo. Há uma série de implicações econômicas, emprego, geração de renda. Então, sobre creches, o que a gente pode esperar? Pode esperar muita coisa. É uma das áreas que hoje o banco de dados é mais rico. A gente sabe, e a própria SAI tem um estudo recente, em conjunto com o Banco Mundial, que mostra, por exemplo, que uma família pobre, o acesso à creche pode aumentar a renda familiar em R$ 100, o que é mais, às vezes, do que o próprio benefício, da mesma magnitude que o benefício do Bolsa Família, e que isso tem um enorme impacto sobre o estresse da mãe, dos responsáveis, etc. Então, a gente sabe que a creche é muito importante para a família. E essa base de dados, ela mostra, por exemplo, que, apesar de a gente ter só cerca de 20% das nossas crianças em creches, a gente tem creche suficiente, se a gente quisesse, por exemplo, dar prioridade às mães pobres que precisam trabalhar, a gente praticamente hoje já não teria insuficiência de creche, pelo menos na região sul-sudeste. Na região nordeste e na região norte, a insuficiência é maior. Então, dá para você perceber aonde e para que grupos a falta de creches é mais importante, o que pode direcionar os investimentos nessa área. Essa base de dados pode ajudar na distribuição mais uniforme dessas creches no país. E perceber que tipo de, quer dizer, na medida em que a gente não tem vagas hoje para todo mundo, ela serve também para te ajudar a priorizar e ver a importância de você priorizar mães e famílias no acesso ao número limitado que a gente tem hoje. Agora, subsecretário, quando se fala em banco de dados, parece uma coisa complexa, voltado para pesquisador, para especialista. O cidadão pode entrar nesse endereço eletrônico também? Vai entender essas informações? É, não, essa, isso na verdade, nós é que estamos chamando aqui de banco de dados. Na verdade, a gente chama de primeira infância em números, porque na verdade é um local onde você pode ir e você pode passear por várias tabelas de uma maneira bastante simples, você não precisa, então é de fácil acesso, foi construído para ser um instrumento de fácil acesso e até divertido de você passear e facilmente você se encontra e facilmente você encontra a informação que você quer e você não precisa de nenhuma formação especial em nenhuma área para conseguir acessar e analisar e utilizar essas informações. Agora, a sociedade pode dar contrapartida, pode enviar dados também, pesquisadores da área de pedagogia, de saúde, podem abastecer esse banco de dados, o primeira infância em números? É difícil, vamos dizer, o abastecimento é mais complicado, porque como são dados nacionais e nós vamos ser meio que responsáveis pela fidedignidade e qualidade dos dados, eu não diria tanto abastecer, é muito importante o abastecimento de ideias, por que não incluir esse dado, por que não pegar dessa fonte, por que não fazer isso, por que não fazer isso. Então, nós estamos muito interessados em sugestões de informações sobre aonde buscar mais informações, que tipo de informação é mais relevante, o que deveria ser incluído e etc. Mas eu acho que não é um local onde a gente possa disponibilizar informações, vamos dizer, disponíveis de diferentes fontes, porque é mais difícil organizar e garantir a alimentação contínua e a garantia da qualidade dessas informações. Subsecretário, muito obrigado pelas informações aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ok, sucesso nessa nova empreitada. E eu conversei com o Ricardo Paes de Barros, subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, sobre a base de dados chamada Primeira Infância em Números. Se você quiser saber mais a respeito, acesse www.sai.gov.br barra Primeira Infância. E para rever esta entrevista, acesse o canal da NBR no YouTube, www.youtube.com barra TV NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E para rever a gente, NBR, a TV do Governo Federal.